Uma denúncia contra uma empreiteira foi parar no Ministério Público. Funcionários estão sem receber há três meses. Já aí o Dué de Ribeirão Preto estava desempregado e viu no serviço de pedreiro em uma obra da capital a oportunidade. Não imaginava que ia se decepcionar. Trabalhando sábado, domingo, até outras horas da noite. Até 11 horas da noite, quando era no dia 4 e meia da manhã, tinha que estar trabalhando. Estou com dois meses de aluguel atrasado e já estou para ser dispensado da casa. Agora não recebeu pelos meses na construção e está com a carteira de trabalho retida pela empreiteira. Nesta condição, fica impedido de aceitar outras oportunidades. Trabalhando sem receber salário desde outubro, também está o senhor Edivan, que soma a responsabilidade com os outros nove companheiros por ser o encarregado geral das obras. Ferragem e parte da construção geral. Só que era assim, tinha hora de entrar, mas não tinha hora de sair. Os funcionários da empreiteira se reuniram na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em busca de uma solução para o problema que se estende desde o ano passado. Eles foram contratados por uma construtora para atuar em duas obras. O prédio de uma multinacional em Guarulhos e reforma do HC Criança, aqui em Ribeirão. Na chamada responsabilidade solidária, manobra que segundo o sindicato é comum no meio da construção civil, já que o empreiteiro alega estar falido, a busca foi pela construtora. Fomos em São Paulo, encontramos essa construtora e ela sumiu, um compromisso de vir em Ribeirão pagar esses funcionários. Porém, no outro dia, no dia 12, agora em janeiro, se comprometeu a vir, mandou um preposto que não sabia da história, prometeu de pagar e até hoje nada. Com a falta do pagamento, a denúncia foi protocolada no Ministério Público e o último passo é acionar os contratantes, no caso a empresa multinacional e o governo do Estado. A obra do hospital está em fase de acabamento e quando questionado, o HC respondeu que não tem nenhuma pendência financeira com a empresa. Em meio a tantas relações de trabalho, os homens da mão de obra final não virão nem a cor desse dinheiro. É muito triste a situação, uma empresa dessa vir aqui em Ribeirão Preto, explorar o trabalhador dessa forma, trabalhador simples que está passando as necessidades básicas. Segundo os pedreiros e ajudantes, além de salário, a luta é pela ausência do vale alimentação, equipamentos de segurança no trabalho, décimo terceiro e acerto de contas aos que foram dispensados. Reforçam ainda que em momento algum, os serviços foram interrompidos. Só não estamos passando fome porque a gente faz uma coisinha e outra aqui para manter a família, mas está difícil. Com pouco dinheiro que tem, ou faz compra no supermercado ou paga as contas que estão acumulando. Não, eu acho que é só o supermercado mesmo. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. A empresa TEP Engenharia não se manifestou até o fechamento desta edição. Nós também tentamos contato com a empreiteira e com a multinacional Allergan, que não atenderam as nossas ligações. A empresa TEP Engenharia não se manifestou. A empresa TEP Engenharia não se manifestou. Tchau.